Música Há muito tempo o helicóptero João Donato não é visto nos céus acrianos. A necessidade de manutenção teria sido a causa da ausência da aeronave nas operações de segurança pública. O estrelão, como ficou conhecido o helicóptero João Donato, devido ao desenho arrojado no corpo da aeronave, está muito longe do Acre. Segundo o secretário de Segurança Pública, Emílson Farias, o helicóptero foi parar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A ausência aos olhos da população também tem significado, nesse tempo, menos aparato às operações de segurança. A aeronave sempre faz falta. A aeronave tem um poder de ostensividade, que é um poder muito grande. É um poder que representa um número muito grande de viatura em solo. Então, a aeronave sempre faz muita falta e a gente quer que ela volte o mais rápido possível para poder auxiliar no combate à violência e criminalidade. De acordo com o secretário, a aeronave precisou de manutenção periódica e preventiva, por isso teve que ser afastada. O tempo fora de operação, segundo Farias, é de quase três meses e a demora foi ocasionada por trâmites de fim de contrato com uma empresa de manutenção para licitação de outra. Durante a revisão, surgiu a necessidade de compra de uma peça com preço estimado em R$ 50 mil e que também atrasou a aquisição, devido estar disponível apenas fora do país. Segundo o secretário, a expectativa é que o helicóptero retorne às atividades na primeira quinzena de junho. A empresa está fazendo a compra da peça, a empresa fez o pedido já da compra da peça, vai fazer o reparo. Daqui a pouco nós vamos estar encaminhando os pilotos para poder ir buscar a aeronave quando ela estiver ok e ela deve estar voltando no mês de junho. Música Música Música